Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder a tag meus youtubers e eu fui tagueada pela Thalita Campedelli. Um beijo pra você Thalita. As tags foram morrendo aqui, né gente, no YouTube, nos canais de beleza. Eu realmente peguei preguiça de tag, mas eu achei essa tag bem interessante porque eu posso falar dos meus youtubers favoritos, os canais que eu mais gosto de acompanhar, enfim, é legal pra vocês saberem e conhecerem também canais novos. Então vamos começar, a pergunta número 1 é, em quantos canais você é inscrito? Eu sou inscrita em 294 canais, pra ser bem sincera gente, eu achava que eu era inscrita em, sei lá, em quase mil canais. Mas quando eu fui contar eu vi que eram só 294, o que é razoável, assim, são muitos canais, mas hoje em dia tem aqueles que acabaram ficando um pouco esquecidos, sabe? Pra ser sincera, eu acho que tem muita gente que eu sou inscrita que eu não tô mais acompanhando tanto. Enfim, vamos para a segunda pergunta. Meu youtuber favorito do momento é... Eu quis escolher uma pessoa brasileira, assim, que eu tenho acompanhado bastante, que é a Jessica Make. Eu acho que de todas as meninas brasileiras ela é uma das que eu corro pra ver o vídeo logo, assim, que ela solta. Eu não consigo mais comentar em todos os vídeos dela porque, gente, às vezes eu vou colocando no assistir depois, assistir mais tarde, e depois eu só vou vendo os vídeos, assim, na sequência. Eu não consigo parar pra comentar. Mas eu gosto muito dela porque ela faz muitas resenhas de produtos, ela faz muitas resenhas de batom, eu acho ela super sincera, assim, ela fala mesmo, se ela não gosta ela fala, se ela gosta ela indica pra você. Eu acho que o jeito dela trabalhar bate muito com o jeito que eu trabalho, assim, eu gosto muito de ser sincera com vocês aqui no canal, vocês sabem disso. E o canal dela, eu acho que de meninas brasileiras é um dos que eu mais tô assistindo, assim. Durante a semana, quando eu paro pra pensar, foram os vídeos dela, assim, que eu assisti praticamente todos. Número 3. Meu youtuber que faz os melhores tutoriais é a Simples Sona. Ela é americana, ela mora em Los Angeles. Eu adoro os tutoriais de maquiagem da Sona. Ela tem um estilo de maquiagem muito clássico, ela já foi maquiadora há um tempo atrás, hoje ela só trabalha com YouTube, blog mesmo. Mas eu amo o estilo de maquiagem dela, é um estilo clean, é um estilo maravilhoso. Quando ela faz uma maquiagem mais, assim, dramática, uma maquiagem mais pá, sempre é no estilo que eu gosto, assim, eu me identifico muito com o estilo de maquiagem dela. Pra mim, assim, é o meu gosto mesmo, sabe? Vocês que me acompanham sabem o meu gosto e tal, que o meu estilo de maquiagem é um pouquinho diferente, às vezes. Pra mim, os melhores tutoriais são os dela. Eu amo demais, gente, sério. Número 4. Meu youtuber com os melhores vlogs de viagem é... Eu escolhi a Jay Flores, eu adoro ver os vlogs de viagem dela quando ela foi pro Canadá. Eu acompanhei todos, eu adorei. Eu gosto muito do jeito que ela mostra as coisas, ela conta um pouco da cidade. Ela não fica só se mostrando o tempo todo, eu não gosto muito quando a pessoa fica só se mostrando e não mostra mais nada do lugar. O que eu mais gosto de saber são as coisas, assim, um pouco diferentes, daquele lugar e tal. Como ela gosta muito de viajar, assim, conhecer lugares novos, eu também gosto, então eu tenho essa identificação, assim, sabe? Número 5. Meu youtuber com as melhores receitas é... Com certeza a Dani Noce. Eu sigo a Dani Noce há muito tempo, muito tempo. Eu lembro que na época que eu descobri o canal dela, ela tinha pouquíssimos inscritos, eu acho que ela tinha, sei lá, 15 mil inscritos, alguma coisa assim. Foi procurando uma receita de cheesecake, na época ela ainda fazia o I Cook You For Dessert que passava na televisão. E, gente, eu me apaixonei demais. Pra mim, os vídeos dela são impecáveis, as receitas são, às vezes, um pouco complicadas. Mas ela é super talentosa, ela estudou na França, enfim. E tem um outro canal de culinária que eu também descobri há muito tempo, que eu adoro, que é o canal Vai Comer O Que? da Francielle. Adoro muito as receitas dela, o estilo, assim, é muito bonitinho. Ela mora nos Estados Unidos, sei lá, ela tem toda uma decoração muito fofa, assim. Ela é brasileira também e eu já fiz muitas receitas do blog dela, muitas, muitas mesmo. Então eu indico muito também o Vai Comer O Que? Número 6. Meu youtuber, com quem já aprendi muito, é... Eu escolhi a Madu Magalhães. Também foi um canal que eu descobri bem no início dele. Eu acho que a Madu tinha uns 10 mil inscritos, mais ou menos. E logo, o primeiro vídeo que eu vi dela foi um tutorial de como fazer a moldura do Friends. Aquela moldura da porta do apartamento da Mônica. Eu fiz a moldura, deu muito certo. E desde aquele dia, eu não parei de acompanhar o canal dela. Ela cresceu muito e eu tinha certeza que ela ia crescer muito, porque ela é muito criativa. Ela já deu uma sumida, né, do canal. Mas eu acho que qualquer vídeo que você assistir dela, você vai aprender alguma coisa. Você vai querer fazer em casa. Então eu acho o canal dela muito bom pra isso. Do it yourself. E um outro canal de maquiagem que eu já aprendi muito e que eu sempre tô assistindo e aprendendo é o canal da Bruna Tavares, que é mais focado em tutorial de maquiagem. Eu gosto muito. Eu adoro ver os produtos que ela usa. Eu adoro ver as técnicas de esfumado que ela usa. Ela tem a pálpebra gordinha, então ela dá muitas dicas, né, pra quem tem. Então eu acho muito bom se você tem a pálpebra gordinha. É difícil de maquiar. Segue o canal dela que eu tô sentindo que você vai aprender bastante coisa. Número 7. Meu youtuber mulher é... Eu escolhi a Emily Noel. Eu não queria ficar repetindo respostas. Então eu escolhi a Emily Noel porque é uma youtuber que eu sigo há muito tempo. Bem antes de eu ter canal no YouTube. Já tem uns 4 ou 5 anos que eu sigo a Emily Noel. Ela tem um canal separado que é só de resenha de produto. Eu sempre acompanho porque eu adoro saber o que tem de novo lá nos Estados Unidos. Quais são as novidades. Ela não tem frescura. Ela é super simples. Ela é humilde. Ah, eu gosto muito dela. E eu não consigo abandonar o canal dela. É um canal que eu acompanho há muitos anos e não abandonei. Número 8. Meu youtuber homem é... Eu não podia deixar de falar do Amy Goss. Eu adoro o Goss. Gente, como eu já aprendi com esse cara. Ele é fantástico. Ele mostra milhões de técnicas diferentes de maquiagem. Ele é muito legal. Eu adoro o sotaque dele em inglês. Eu acho lindo o jeito que ele fala. Sei lá. Eu amo o Goss Sotaque no meu coração. Sério. É um dos canais também que eu já acompanho há muito tempo. E um outro brasileiro que eu acompanho e eu amo e eu indico muito pra vocês meninos que acompanham aqui o meu canal, se vocês ainda não conhecem, é o Fabiano do Maquiagem de Homem. Apesar do nome do canal dele ser Maquiagem de Homem, ele fala muito sobre cabelo, ele fala sobre barba. Ele fala sobre os produtos favoritos dele pra maquiagem também. Ele é um profissional, assim, da beleza. Ele tem muito bom gosto, eu confio muito nele, assim. Eu adoro seguir o Instagram dele e o canal. Vale muito a pena conhecer, indico mesmo. Número 9. Meus youtubers que deveriam gravar juntos são... Gente, eu fiquei martelando na minha cabeça a resposta dessa pergunta, sei lá, um dia ou dois. Não consegui pensar. Então eu pensei assim, quem eu gostaria de gravar hoje? E aí eu pensei na Joyce Kitamura, que... Gente, eu adoro a Joyce. Eu adoro acompanhar ela no Snapchat. Ela é super divertida. Ela tem umas dicas de maquiagem muito legais. Ela é oriental, então ela passa muitas dicas, assim, pra quem tem o olho puxadinho, o olho pequeno, não tem o côncavo marcado. Eu gosto muito dela, então eu acho que seria muito divertido gravar um vídeo junto com ela. Número 10. Meu youtuber que sigo há mais tempo é... Eu coloquei a Kabak do E aí, beleza. Foi uma das primeiras que eu me inscrevi no canal do YouTube. Faz muito tempo que eu sigo, muito tempo. Tipo, faz um tempo que eu não assisto os vídeos dela, mas pensando, assim, olhando no meu feed, nos meus canais, foi um que eu lembro, assim, bem no início, quando eu comecei a me interessar por maquiagem, foi uma das primeiras que eu encontrei. A Camila Coelho também é uma que eu sou inscrita há muito tempo. Eu lembro que eu descobri o canal dela participando de um sorteio. Não lembro o que eram as paletas que ela tava sorteando. Gente, faz muito tempo ela ainda gravava num banheiro, assim, a luz era terrível. Hoje em dia eu também não sigo mais tanto, assim, os vídeos dela. Tem muito tempo que eu não assisto. E outra que ela meio que abandonou, assim, o canal dela foi a Fabulous V. Quem segue a Camila Coelho na época lembra, porque eu lembro que elas até gravaram vídeo juntas e tal. Eu adorava a Vivi, adorava acompanhar o canal dela, só que ela foi abandonando, assim, infelizmente. Número 11. Meu youtuber que deveria postar mais é... Eu fiquei pensando também, gente, fiquei pensando. E teve uma pessoa que eu vou acabar repetindo aqui a resposta, que é a Madu Magalhães. Eu sinto muita falta da época que ela postava mais vídeos, assim. Eu sei que a pessoa vai crescendo muito e vão ter muitos eventos, a pessoa vai ficando muito ocupada e o canal do YouTube vai ficando meio assim, né? Mas eu gostaria que ela voltasse mais, assim, a postar um monte de vídeos. Ela tá postando ainda, mas a frequência diminuiu demais. Então eu queria que ela postasse mais um monte de vídeo muito massa, assim, de fazer do-it-yourself. Número 12. Meu youtuber que deveria ter mais inscritos é... A Thalita Campadeli, que me tagueu pra gravar esse vídeo, nessa resposta dela, uma das pessoas que ela respondeu fui eu. Não é porque ela falou que eu merecia ter, que eu tô indicando ela, mas já tinha comentado com o Samuel há um tempo atrás que eu achava que a Thalita merecia muitos mais inscritos no canal dela. Se você tá procurando um canal de maternidade, segue o canal da Thalita. Ela dá dicas maravilhosas, ela mostra muito como ela organiza, assim, o dia a dia. Ela tem quatro filhos e, olha, admiro muito a organização dela. Eu fico, assim, só pegando as dicas pra quando eu tiver meus filhos. E outra pessoa que eu acho que merece mais inscritos é a Ana Leia Azevedo. Eu já sigo a Ana Leia há muito tempo, muito tempo. Ela segue o meu canal também, ela sempre, de vez em quando, tá comentando aqui e tal. Ela tem um canal de maquiagem, mas ela fala de tudo, assim, né? Mostra favoritos e tal. Eu acho ela uma simpatia. Eu adoro o sotaque dela. Eu acompanho ela no Snapchat também. E eu acho que ela merece muitos mais inscritos. O canal dela tem dicas muito legais de maquiagem. Eu acho ela uma pessoa super alto astral. Uma pessoa do bem, assim. Então, eu acho que ela merece mais inscritos, sim. Número 13. Meu youtuber que me faz rir horrores é... Eu coloquei aqui o Whindersson Nunes. Gente, ele é gigantesco no YouTube. Mas ele é muito engraçado. Muito engraçado. Gente, qualquer vídeo desse homem, eu morro de rir. Ele é muito engraçado. Ele é um ser humano engraçado, assim. Tanto faz. Qualquer besteira que ele estiver falando, vai ser engraçado. Porque ele é naturalmente engraçado. E outra pessoa que eu acho muito engraçada também, assim, eu acho ela engraçada, é a Kéfera. E sei lá, eu morro de rir dos snapshots da Kéfera. Sei lá, eu acho que ela é naturalmente engraçada também. Então, eu não gosto daquelas pessoas que ficam forçando ser engraçadas. Eu gosto das pessoas que são naturalmente engraçadas. Você ri de qualquer coisa que a pessoa falar. Esses dois youtubers... Gente, eu me acabo de rir, sério. Número 14. Meu youtuber que gostaria de conhecer é... Eu acho que a maioria das pessoas, assim, que eu sigo muito, eu tenho vontade de conhecer. Uma pessoa que eu tenho muita vontade de conhecer é a Candy Johnson, que é uma youtuber americana, que eu já sigo também há muitos anos. Eu acho ela maravilhosa. As dicas dela de maquiagem são incríveis. Ela é maquiadora profissional, então, assim, eu gosto muito de acompanhar o canal dela. Acho ela uma pessoa muito divertida também. Outra pessoa que eu tenho vontade de conhecer é a Julia Petit. A Julia Petit é uma youtuber que eu sigo há muito tempo também. Eu gosto muito do estilo de maquiagem dela, das dicas que ela dá de beleza, assim. Outra pessoa que eu tenho muita vontade de conhecer é a Joyce Kitamura. Não sei, como eu falei pra vocês, a maioria das pessoas que eu sigo bastante, assim, eu tenho vontade de conhecer pessoalmente. Número 15. Meu youtuber gringo favorito é... Simplesona. Eu acho que é a top, assim, a que eu mais gosto hoje acompanhar. E a Claire Marshall. Eu não respondi antes, mas é uma youtuber gringa que eu adoro. Ela é oriental também. Ela é muito estilosa. Os vídeos dela são impecáveis. Adoro, gosto demais, demais. Número 16. Meu youtuber que não perco nenhum vídeo é... Colocando na minha lista, assim, pensando quem que eu assisto, assim, praticamente todos os vídeos, é a Jessica May, que hoje, assim, realmente, quando eu parei pra pensar, eu vi que os vídeos dela são vídeos que eu não perco, assim. Eu assisto praticamente todos. Não vou dizer todos, 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 porque pode ser que eu tenha perdido um ou outro, assim. Mas eu acho que ela é uma que eu não perco quase nenhum vídeo hoje, assim. Número 17. Meu youtuber que viraria um belo filme é... Eu acho que essa foi a pergunta que eu mais demorei pra pensar na resposta. E no final, eu coloquei a Evelyn Hagley. Eu não sei, eu acho que essas histórias de vaca dela, esses babados da vida, talvez dariam um belo filme de comédia. Então, fica a Evelyn Hagley aí. 18 e última. Meu youtuber sonho de consumo é... Três pontinhos. Fiquei pensando muito tempo nessa pergunta. E qual foi a resposta que eu cheguei? Eu resolvi colocar a Tarsiela Alcoleia, mas é assim, eu não assisto todos os vídeos dela, assim, não é um youtuber que eu... Ai, meu Deus, é a minha youtuber favorita. Não é isso. Mas nos últimos tempos, os poucos vídeos que eu fui assistindo dela, eu achei a edição maravilhosa, assim. Sonho de consumo, aquela edição. A imagem, os equipamentos que ela usa, a iluminação, assim. Pra mim é como se fosse um sonho de consumo, essa parte da estética, da edição, da iluminação e tal. Acho que seria isso. Bom, e é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like aqui no vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal também pra não perder nada. E até o próximo vídeo. Tchau! Eu confesso que depois de tantas bases testadas, eu já tava até meio que esquecendo dessa base da Dylos. Mas muitas de vocês sempre falam assim, ah, você já testou a nova base da Dylos? O que você achou da nova base da Dylos? E claro que eu queria muito testar, sim, essa base reformulada. E contar a minha opinião, assim, tudo que eu achei sobre esse produtinho aqui. Agora, eu já tô aqui. Eu já tô aqui. E aí